O que der e vier, conte com a gente Vai dançando, vai cantando Que 2020 só está começando Vem pra essa festa que é sensacional Dessa galera que é a passão Sinta a energia e a vibração Cante com a gente, cante com emoção São Carlos FM, quem ouve gosta 103,9 Sinta a energia e a vibração Cante com a gente, cante com emoção São Carlos FM, quem ouve gosta 103,9 Vai dançando, vai cantando Que 2020 só está começando Vem pra essa festa que é sensacional Dessa galera que é a passão Sinta a energia e a vibração Cante com a gente, cante com emoção São Carlos FM, 31 anos Pelos ares do vale Sinta a energia e a vibração Cante com a gente, cante com emoção São Carlos FM, 31 anos Pelos ares do vale Amo 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 A CIDADE NO BRASIL